Objeto Casa, mais uma vez, em parceria com Mil e Uma Noites de Curitiba, fazendo mais um leilão para mostrar obras de arte que tem tudo a ver com a linha de mobiliário que você encontra aqui na Objeto Casa. Tudo bem, Jara? Tudo, Val. E você? Tudo. Isso aqui se tornou um sucesso, né? Porque tem um mês e meio, dois meses eu estive aqui, teve o leilão, foi um sucesso. De novo? Então, mês passado a gente teve a venissagem da Andréa Calderari, né? Mas antes disso teve um leilão que eu estava aqui com isso. Antes disso teve... é verdade, teve um leilão. Então, o leilão... essa parceria com Mil e Uma Noites deu super certo, né? A gente conseguiu consolidar essa parceria. Não é um evento, assim, que... Mega. Mega evento, que tenha muita gente, mas são pessoas direcionadas, o público direcionado para as peças que a gente oferece. O que eu percebi é que, assim, no dia, como hoje, as pessoas vêm, que é a abertura oficial, tem o leiloeiro, enfim. E aí, eles ficam dois, três dias aqui e as pessoas continuam vindo durante o dia, onde continuam realizando o negócio. É isso? Isso. Então, assim, essa é a primeira versão nesse formato. As outras vezes, a gente fazia o leilão, eles chegavam à tarde, durante o dia, arrumavam, fazíamos o leilão. No outro dia, eles ficavam, assim, até umas duas, três horas da tarde. E eu já vim acertar coisas que eu comprei no leilão e vi que estavam vendendo mais. Foi daí que surgiu a ideia, então? Foi daí que surgiu a ideia, porque muitas pessoas não conseguem vir na noite. E você nunca, por mais que você antecipe as coisas, que você leve os convites, sempre tem uma última hora. Aí, o que a gente fez? A gente, conversando, eu e o Cláudio, a gente, assim, definiu o que seria melhor a gente ter mais dois dias para poder atender o cliente, o especificador, vem com o seu cliente, escolhe as peças. A gente leva a peça até na casa do cliente para ver se fica bom, a metragem, a cor, que normalmente já tem esse imobiliário também. E aí, deu super certo. Hoje, a gente já começou a fazer muito sucesso. Prova disso é que não tem dois meses de mais um leilão. Então, você que ainda não esteve aqui, não precisa esperar o convite. Se você gosta de obra de arte, de leilões, mensalmente, a cada 45 dias, existe essa programação aqui. Você pode ligar, deixar seu telefone, que aí acabam avisando você, porque, às vezes, é muita gente, não dá para convidar. Agora, eu queria que você falasse a loja. Vocês estão com uma promoção, vocês estão com um outlet, e, fora isso, vocês estão com uma promoção de 20%, 30% e 40% em todo o showroom. É, nós temos uma seção da loja que tem mercadorias com até 70% de desconto, que é o outlet. E a outra parte da loja são descontos de até 40%. Essas peças de outlet, é bom informar o público, que são peças, não são peças, ah, saíram de moda, não é isso. São coisas que, por exemplo, mudou o tecido, o nosso fornecedor mudou o tecido, aquela cadeira, de repente, só tem uma, tem... Então, é nesse sentido que a gente está fazendo esse outlet. E é uma oportunidade para as pessoas comprarem com preço irrisório. Nossa, Valdeci, tem coisa muito barata e dá até dó, sabe? Mas é muito bom, porque assim, às vezes, uma pessoa que não tem oportunidade pode vir e comprar uma peça boa com preço reduzidíssimo. Nossa, com certeza, a gente tem peças da Itaú Sofa, que estão até com 70%. Nós temos peças do Romero Brito. Nós temos peças, assim, umas bombês lindas, que a gente trabalha, toda revestida com vidro, aparadores, mesas de jantar, cadeiras. Então, tem muita opção. E aí, nessa outra parte, também tem muita coisa bonita. Muito bem, você confere algumas imagens, mas passe por aqui, deixe sua casa mais bonita, mais sofisticada, mais elegante. E se você gosta de obra de arte, venha participar dos leilões Mil e Uma Noites em parceria exclusiva com o Objeto Casa. É isso? É isso mesmo. Obrigada. Mil e Uma Noites em parceria exclusiva com o Objeto Casa. Mil e Uma Noites em parceria exclusiva com o Objeto Casa. Mil e Uma Noites em parceria exclusiva com o Objeto Casa.